Oficial, são 25 minutos e depois tem uma bateria de outros 25 minutos, mas aí vai ser a pista surpresa, ninguém sabe ainda qual pista vai ser, não sei o que fazer, acho que é isso, estou largando, não sei aonde, muito atrás, e estou com um pouco de dor de garganta, se eu não falar muito durante a corrida, perdão pelo vacilo, mas é que eu tenho um ar condicionado nas minhas costas que não está ajudando em nada, nunca corri nessa pista de skip, acho que nunca corri nessa pista de nada, na verdade, já treinei bastante de Mazdinha, MX-5, mas de skip não, acho que é só isso basicamente, vamos tentar sobreviver aqui, se divertir um pouquinho, ver se eu consigo, pelo menos, andar no bolo ali, em algum bolo, não seja a vergonha que foi na última corrida, aquela no Japão, vamos lá, isso está fixo, então não tem muito o que fazer, é agora, vamos embora. Ih, largamos! Vamos ver se a primeira curva Vai tudo bonitinho É meu lado esquerdo, fica aí, querido Mas é brincadeira, né? Não demorou nada Jesus amado Ah, mas que bom Ah, brincadeira, cara, mas não demorou uma curva E agora tem esse damage aí pra arrumar Sacanagem Não demorou nada Impressionante O carro está horrível Todo desequilibrado Olha a bosta, que isso Galera precisa aprender a manter a linha Acho que é aqui quem entra pros pits Peraí Não tem limitador isso aqui Vai ter que ser na mão Ah, mas tá trocando pneu Ai, não, não Ai, ai Esqueci de desabilitar isso Vamos lá De novo Vamos tentar andar agora Sacanagem, viu Não demorou? Uma curva Antes da segunda o cara já Me obliterou Ficou chato que agora eu vou andar sozinho aqui Ele quase bateu em mim na curva 1 E aí na segunda Na primeira vez ele errou Na segunda ele não vacilou É muito duro que agora O mais próximo de mim está a 27 segundos na minha frente Difícil Não sei nem se eu vou colocar isso aqui no No canal O pior é nem bater Não ficar atrás Geralmente eu já ando atrás O problema é agora ficar aqui sozinho Não ter com quem brincar O Renaldo Petkovic está nos boxes Vou passar ele Passei um Que beleza Corridas são corridas As vezes acontece isso Começou a ter um ritmo legal aqui Dá para ir conversando um pouquinho Falando um pouquinho de besteira Já que estamos aqui Como que eu já estou quase na minha posição de largada Mais um Mais um nos pits O skip aqui é muito mais fácil de pilotar Do que com o O Mazdinha O MX-5 Vamos parar de chamar o MX-5 de Mazdinha Por que esse aqui também é um Mazda Ele tem muito mais aerodinâmica Do que o MX-5 Então Fica bem mais fácil manter o carrinho na linha Não que seja mais fácil andar rápido A distância sempre vai ser mais ou menos a mesma Mas pelo menos manter na pista Fica mais fácil Passamos mais um carro Essa aqui definitivamente é uma curva de primeira marcha Não conheço nenhuma categoria de carro Bom, deve ter a... O V8 Supercars deve correr aqui A pista fica na Austrália Mas... Corridas que são feitas aqui em Phillip Island Que eu gosto muito de assistir São as da MotoGP Primeiro que o cenário é maravilhoso No... Corridas que são feitas ali Ó, aqui O MX-5 Às vezes não dá pra fazer de pé embaixo não Tem que acertar muito Já com o... O Skip é bem tranquilo E essa aqui também Essa aqui eu dou só uma tiradinha Ai, se bem que eu exagerei agora Eu sou muito apressado pra... Começar a acelerar ali nessa sequência da turva 2 ali Vira e mexe eu faço uma bobeira E tem que tá tirando e colocando perto A impressão que eu tenho com o Skip É que ele precisa de uma pelotagem um pouco mais agressiva Do que eu costumo fazer Porque às vezes eu faço o traçado bem certinho Bem redondinho E eu tenho a sensação de estar muito lento Não sei Tem uma galera que é muito rápido aqui Esse carrinho aqui Impressionante Totalmente Até mais um carro nos pits Vamos ver se eu consigo passar ele Acho que sim Agora parece que ele esteja andando Ou sim Tá saindo dos pits talvez Vai estar bem próximo de mim 3 segundos Acho que eu fiz um pouquinho melhor dessa vez Mas olha, o cara tava 3 segundos de mim Já tá 2,5 2,4 Muito esquisito, cara Como eu sou lento nesse carrinho Ah, 2,3 Impressionante Olha o cara Simplesmente é muito bom nisso aqui, né Vamos lá Essa é a sexta volta Acho que tem gente na sétima já Bom, tô indo mais rápido que eu consigo Fora disso aqui Eu vou começar a perder o controle do carro Então Ela tá muito rápido Tirou 1 segundo de mim, cara 1 volta Meu Deus E acho que foi a minha melhor volta Essa aqui, cara 46 46,4 Nossa, 1 segundo e meio Caramba Pô, ele vai me passar Fatalmente Mas Talvez na hora que eu estiver atrás dele Eu consigo aprender alguma coisa Com a maneira dele pilotar Com a maneira dele pilotar Ah, Jesus Vou colocar ele pro lado esquerdo Ainda nem graça Vamos ver se o vacuzinho me ajuda a chegar perto dele Parece outra categoria Parece outra categoria, cara Ele faz a troca bem mais aberta do que eu Nossa Cara, pilota muito Traçado totalmente diferente do que eu tô fazendo Ele fica por dentro na curva 2 Coisa É, querido Falta um pouquinho de habilidade Isso É, querido É, querido Desfarsa... finge que não aconteceu nada... Passarinho que acompanha a coruja, guarda de cabeça para baixo. Quanto tempo falta? Não sei. 10 minutos. Vou copiar ele aqui. Não sei, não sei, não sei. Ó, tem um tal do João da Graça ali que eu tô... Talvez num ritmo parecido com o dele. Interessante esse jeito de fazer a curva aqui. Um pouquinho parecido com o que ele fez ali naquela hora. Com certeza mais lento, mas... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mais uma pessoa nos botes. João Oliveira. Ver se consigo passar esse cara. Tentar fazer um negócio bonito aqui. Pegar o vácuo dele. Dois segundos. Atirei até que razoavelmente bastante. Ah, João Oliveira já saiu dos pits. Tá ali na frente também, vamos ver. Eu sou muito afoito na hora de acelerar de novo, cara. Ai, meu Deus. Tô passando, tô passando. Fica aí, querido, por favor. Ah, deixei a porta aberta. Óbvio que iria colocar o carro pra dentro. Cadê ele? Fica aí querido, por favor. Não tem que ver se pôr, então é um poteiro. O problema sério é que eu estou sem o retrovisor virtual. Fica muito difícil ver o cara que está atrás. Mas eu acho que ia perder um pouco da emoção, da imersão. Vamos parar nesse box? Não é possível? Acho que ele deve ter batido. Esse João Oliveira aí é até que é rapidinho, cara. O João Graça Neto aqui é mais dos meus um pouquinho. Eu sei como é, eu sei reduzir a marcha muito rápido. Preciso passar lá porque tem gente na minha cola. Acho que foi, acho que foi. Ah, não era para fazer isso. Vamos. GC Alves está nos pits. 4 minutos para acabar a corrida. Esse óculos às vezes dá uma coceira no nariz inacreditável. 4 minutos, acho que temos mais 3 voltas pela frente. Eu preciso de mais treinamento nessa pista. Mais uma vez, meu óculos está tudo sujo, mas sujeira porque o jogo simula como se fosse a minha viseira que estivesse suja, muito legal, mas dá uma atrapalhadinha. Bom, o João Oliveira aí da frente já desapareceu no meu radar, praticamente. Temos o Antoniades aí, acho que vai ser uma ultrapassagem, é uma ultrapassagem, quase um TAP 10, apesar dos pesares. E foi até divertido. Vamos lá! Tudo bonitinho, por enquanto. Precisa aprerar tanto, turco? Não precisa, né? Então venhamos! Me falta velocidade. Não tem jeito. Tudo bom, tudo bom. Sou tão ruim no skip quanto eu sou nos outros carros. Engraçado que antes de colocar o Opus, de comprar o Opus, a última vez que eu tinha corrido de skip tinha sido em 2015, eu acho. Vou até nadar. Corrida que eu não terminei porque bateram em mim. Agora já é a terceira corrida que eu faço. A segunda que eu gravo. Em três meses, dois, um mês. Em três meses, um mês. Olha a TAP 10 chegando. Washington, Luiz. Teve probleminhas. Tão TAP 10, cara. É isso aí, é nóis. Uh, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Muito bom, muito bom. Tem o Junior Fuzal. Vai agora. Vou lá agora na minha frente porque o João Oliveira vai ser rapidinho. Já passou ele. Mas acho que... Ó, nono lugar, cara. Que coisa, hein? A nona posição vai ser meu limite. Pô, vinte pessoas aqui? Aí tá chegando, hein? Não sei se o cara tá com problema. Tá com problema. Bateu? O que foi, querido? Tá mais ficado? Não sei como é. Então... Dito isso... Oitava posição. Última volta. Nossa, o Fábio do Carmo tirou quase 15 segundos de mim. Mais umas três voltas ele chegava. Que coisa é legal. Tá aí. Né? É o que temos para hoje. Essa noite quente de primavera com o ar-condicionado acabando com a minha garganta. Nossa senhora! Agora vamos ter a segunda corrida em Charlotte. Talvez vão ser vídeos seguidos, então... Fiquem tranquilos. Bom... É o que temos a dizer nessa corrida. Senhores, espero que tenham gostado dessa maravilha de corrida. Se gostou deixa like, comenta, compartilha. Manda uns... Uns reais aí pra... Pra minha conta. Só não me xinga. A gente se vê então nos próximos vídeos. Fiquem com o replay da corrida agora, pessoal. Falou! Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.